Olá, bem-vindos de volta ao Igreja Unasco em Destaque. É maravilhoso estarmos juntos de alguma forma, celebrando esses momentos tão especiais e abençoados. Aqui você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Neste sábado acontece uma live super especial com um tema indispensável para o que temos vivido. Família, laços ou nós? A psicóloga Adilene Ebinger nos traz uma série de esclarecimentos. Acompanhe conosco no YouTube da Igreja às 16 horas. E no domingo acontece a última mensagem da série Nisto Cremos com o pastor Hernani Júnior. Todos os temas até aqui foram muito enriquecedores. E na conclusão ouviremos mais sobre a Nova Terra às 20 horas. Participe conosco! Nesta quarta-feira uma nova série se inicia. Agora você vai acompanhar as quartas de poder toda a primeira semana do mês com o Ministério da Mulher. Muita oração, mensagens especiais, testemunhos e um culto abençoado. Nesta quarta a professora Thelma Brenha repartirá a palavra conosco às 20 horas. 2021 será um ano de muitas ações. O Ministério da Mulher tem planos para que você, mulher da nossa igreja, participe de diversos projetos. Mulheres em oração, mulheres em movimento e outras atividades evangelísticas. Procure a professora Esther Klein, líder do Ministério da Mulher da nossa igreja, para saber mais informações. A Igreja Unaspe prepara conteúdos exclusivos para o seu crescimento espiritual e da sua família. Todas as segundas e quartas tem um novo episódio dos Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha. Deixe seu pedido de oração nos comentários para que possamos orar por você. Isso e muito mais no YouTube, Instagram e Facebook da nossa igreja. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Música